Olá pessoal, terminamos agora aqui no Palácio dos Baderentes uma importante reunião com o embaixador da Argentina no Brasil, com o cônsul da Argentina em São Paulo, com o nosso secretário de Relações Internacionais, secretário executivo de Relações Internacionais e o nosso objetivo, incrementar as relações bilaterais de comércio, além da diplomacia entre a Argentina e o Estado de São Paulo. São Paulo é o maior parceiro comercial da Argentina, considerando o Brasil como o grande parceiro histórico da Argentina. Estamos programando uma visita nossa a Buenos Aires no próximo mês de junho e também a bilateralidade e em breve uma visita de empresários argentinos aqui a São Paulo, construindo pontes para construir desenvolvimento na Argentina e em São Paulo.